Olá pessoal, saudações a todos. Então como eu havia prometido, vou aqui tentar passar para vocês como usar o tubo PVC de 40, tendo um metro e meio de altura, como tutor das pitaias. Nesse caso aqui eu estou usando um balde de 15 litros. Fiz aqui as perforações, bastante perforações, porque uma coisa muito importante para a pitaias é a drenagem. Então quanto mais furos tiver, melhor a drenagem. Alguns furos que eu coloquei estrategicamente, vai ser para fixação do tutor. Se chegar até aqui, vou fazer um pedido. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente, para que o Dui possa entregar para outras pessoas interessadas. Aqui temos a nossa estrela. Cano de PVC de 40 milímetros, com um metro e meio de altura. Eu acho que é o suficiente para chegar na copa das pitaias. Também é muito importante usar o material para amarração do tubo no vaso. Para fixação do doutor no fundo do vaso, eu estou utilizando esses cabos paralelos, feitos com material que não oxidam. Aliás, falando de custo, eu posso afirmar que o tubo PVC é muito mais barato do que a madeira ou o tutor de concreto. É um custo de benefício muito superior, além da durabilidade do tutor de PVC. Na primeira camada, utilizarei essas pedras de argila, pois a drenagem é muito importante. Na segunda camada, utilizaremos a areia lavada, que vai fazer uma espécie de filtro, que vai dificultar o encharcamento da terra e, consequente, apodrecimento das raízes. Estão vendo, né? Eu já coloquei ali o tutor no meio do vaso, usei os furos laterais para colocar, fazer a amarração, de modo que o tutor vai ficar fixo ali, não vai ficar tombando para um lado e para o outro. Aí no fundo do balde, vocês podem ver que tem uma parte ali onde eu fiz a amarração, tudo direitinho ali, que vai ficar bem fixo, né? O tutor não vai dar problema depois, quando eu for colocar a copa, né? Só que como é um cultivo inicial, eu não vou colocar a copa agora, vou esperar mais um tempinho para colocar a copa. Aí como é que ficou, né? Parece que está de bom tamanho, bem firme. A altura também, é uma altura bem agradável, vamos dizer assim, né? Estou deixando aqui mais um tempo para vocês observarem como eu fiz essa amarração. Em caso de dúvida, vocês podem botar no vídeo. Novamente, eu vou bater nessa tecla. Para evitar o apodrecimento das raízes, estou começando aqui com a primeira camada de drenagem, que são as pedrinhas de argila, em seguida coloquei pano, que vai ficar aqui entre as pedrinhas de argila e a areia lavada. Fazer aquela drenagem boa e também não vai sujar tanto o chão, né? A água vai sair bem limpa quando a gente jogar a água por cima. Após eu estou colocando aqui, vou colocar no caso a terra... Ah, aí estão as plantas. Essas mudas aí, são as mudas que eu vou plantar nesse vaso. O tubo de PVC aí, tubo de PVC não. As garrafas PET já estão com um pouco de terra, né? Que eu deixei ali. Agora vou fazer aqui o apontamento, né? De onde vão ficar as duas mudas. Coloquei a terra lavada, plantei as mudas e agora está aí. É só ir para a galera. Está pronto a pitaia com o PVC. Contrutor de PVC. Parece que vai ficar bom. Só para contextualizar, depois da camada de areia eu coloquei uma camada de terra vegetal, terra preta. E utilizei também a terra que veio das garrafas PET, né? Onde estavam as mudas. Vai esclarecer que para se inscrever no canal não tem que pagar nada. Então, as inscrições, curtidas e comentários é que me motiva a fazer um trabalho de excelência. Muito obrigado. Obrigado. E aí E aí